Olha só, não importa se você é um casal, se é lésbica, se é gay, se é uma casada que vem na aventura, se é homossexual, enfim, esse vídeo aqui é indicado pra você, beleza? Olha só, eu vou te dar dois aplicativos aqui, tá bom? Vou te lembrar que o primeiro aplicativo que eu vou falar, ele é mais amplo, ele é pra mulheres trans, gays, casais, lésbicas, enfim. E o segundo aplicativo aqui, ele é mais voltado para o público homossexual, beleza? Ah, lembrando que, olha só, posso sair que eu te falo sobre um aplicativo que você já conheça, mas se você já usa, já conhece ele, pode pular esse vídeo porque, mano, certamente o que eu vou falar aqui você já sabe, beleza? Mas enfim, vamos lá, olha só, o primeiro aplicativo que eu vou trazer pra você aqui, ele é o D4 Swing, olha só. Aplicativo muito amplo, beleza? Porque, bom, você pode ser casal, pode ser uma casada que vem na aventura, pode ser um cara solteiro que gosta de casadas, de mulheres trans, de experimentar algo diferente ali, gosta de um swing, gosta de homenagem, gosta de uma suruba, enfim, olha só, um aplicativo que vai te oferecer isso, beleza? Porque, bom, lá você vai achar pessoas que são casais, que são solteiras, e pessoas que estão buscando uma aventura após o casamento, beleza? Pode ser ou casadas, ou pessoas que estão namorando, enfim, um aplicativo bem amplo, porque lá você encontra suruba, você encontra homenagem, você encontra troca de casal, você encontra Kukloji, você encontra o Voyeur, então, velho, é algo muito amplo, beleza? Se você é uma mulher trans, você é um cara que é bi, que é gay, enfim, velho, vai ser muito legal pra ti, beleza? Porque vai ter muitas opções ali. Vou te lembrar aqui, olha só, na versão gratuita dele, ele te oferece muitas coisas interessantes, por exemplo, olha só, você pode postar quantas fotos você quiser, você pode, tipo, enumerar de qualquer pessoa lá e comentar, você pode seguir quem você quiser ali, porque é algo gratuito. Bom, se você vai usar a versão gratuita, você pode fazer uma bio bem interessante, por exemplo, onde você mora, o que é que você curte, o que é que você não curte, o que é que você tá buscando ali. Porque olha só, se a pessoa, ela ver o seu perfil, ela achar interessante, e ela for uma pessoa que ela tem aquela versão premium lá, ela vai te mandar mensagem, beleza? E aí fica muito fácil, você pode postar quantas fotos você quiser, lembrando que as fotos, necessariamente, não precisa ser fotos de rosto, a maioria lá é nude, mas claro, se você é o tipo de pessoa que não liga pra isso, não liga pra esse sigilo todo, você pode postar fotos de rosto lá, que é tudo liberado, beleza? Bom, a única parte ruim da versão gratuita é, você não consegue ver que a gente curtiu, e você não consegue mandar mensagem pra ninguém, olha só. Mas a versão premium dele, ele usa R$9,90, você pode fazer um teste por um mês de assinar ele, mas aí, se você não curtir, você pode cancelar a qualquer hora, e vira que segue, tá ligado? Bom, ele é muito interessante, porque, mano, você vai achar muitas pessoas de perto ali, pessoas que, velho, você pode até conhecer, tá ligado? Então, velho, se você é um tipo de pessoa que tá buscando algo diferente, se é um casal, se é uma mulher que tá buscando uma aventura, se é um homem que tá buscando uma aventura, é um aplicativo que vai suprir qualquer fantasia sua, qualquer fantasia sua, te falar a verdade. Velho, tem de tudo, tá? De tudo, de tudo. A única coisa que não tem lá é vídeo, mas de resto, que você imaginar, tem lá, beleza? Mas, cara, é o seguinte, olha só, eu vou te falar qual é o segundo aplicativo, velho, é o seguinte, ó, o canal tá com uma meta de 100 inscritos aqui, beleza? Após bater essa meta, eu vou passar um vídeo sobre sexo oral, beleza? Olha só, de como fazer, com alguns brinquedinhos, vou te dar até uma dica de você receber um sexo oral, fora daquela mina, beleza? Mas, enfim, se você curtir esse vídeo, se curtir esse tema, vem aqui embaixo, beleza? Deixa aquele like, me fala se você, tipo, já conhecia o primeiro aplicativo ou não. Mas, seguindo aqui, olha só, o segundo aplicativo é o Wilding Wind, eu nunca sei o nome dele. Velho, olha só, se você é o tipo de cara que é gay, ou que é hétero, que tá buscando algo diferente, tá buscando, tipo, descobrir algo diferente, se você é uma mulher trans, velho, é super indicado pra você, porque, por exemplo, vai ter muitas pessoas de perto que buscam mesmo que você. Claro, algumas vão estar com fotos de rosto, outras mostrando um pouco mais do corpo, enfim. Lá não é permitido mostrar nudes em foto de perfil, diferente do The 4 Swing. Mas, enfim, o aplicativo é muito interessante, porque se você for um cara que é gay, é um cara que é bi, é um cara que tá buscando algo diferente, quer, tipo, descobrir alguma coisa nova, é pra ti, velho. E se você é uma mulher trans, ou gosta de mulher trans, velho, é um aplicativo muito foda, porque, mano, o que tem de mulher trans lá dentro é muito louco. E o legal é que são quase todas de perto, velho. Claro, se você mora um pouco mais perto de São Paulo, perto de um centro maior, claro que você vai ter umas opções. Se você mora um pouco mais afastado, um pouco mais anterior, eu não sei se vai ter, tá ligado? Mas, enfim, velho, é muito foda. Olha só, ele te possibilita que você mande mensagem pra qualquer pessoa, qualquer pessoa lá. Você pode passar umas seis fotos no perfil lá, você pode, tipo, criar a sua bio, falar se você é a pessoa que é ativa, versátil, passiva, enfim, você pode, tipo, classificar a sua pesquisa ali, por exemplo, se a pessoa é trans, se ela é homem, se ela é bi, se ela é gordinha, se ela é peludo, se ela não é. Enfim, velho, é um aplicativo que a gente dá muitas opções ali, beleza? Na parte da filtragem, ele ganha completamente, tranquilo? Mas, claro, olha só, na versão gratuita, ele tem um probleminha que é o quê? Você tem um limite de distância ali, por exemplo, você consegue ver pessoas, tipo, que estão perto ali, não sei se o limite é até 30 quilômetros, eu não lembro muito bem, aí você pode mandar mensagem pra ela. Ou você pode mandar mensagem, mandar taps. Mas taps eu não recomendo, porque, mano, não tem sentido, tá ligado? Se tu gostou da pessoa, manda mensagem, mano! Aí, beleza, depois, quando você vai ver as outras pessoas, que normalmente são as pessoas que são mais interessantes ali, são mais de longe. E aí, pra você, tipo, poder mandar mensagem, pra poder ver o perfil, cara, é o seguinte, você tem que pagar. Eu não lembro muito bem quanto que é a parcela lá, eu não me recordo, porque eu nunca assinei aquele aplicativo. Claro, você pode testar. A única coisa negativa que eu me lembro ali, acho que é pagamento em dólar, então, vai ser muito legal. Certamente, vai ser mais caro do que o The Quadro Swing. Mas, enfim, se você tá buscando algo diferente, tá buscando mulheres trans, se você tá buscando gays ali, velho, o aplicativo eu te recomendo, beleza? Lembrando que, apenas o segundo aplicativo, tem a loja de aplicativos, beleza? Porque, ele é um aplicativo que não é tão explícito assim, beleza? Já o The Quadro Swing, é só pelo Chrome, beleza? Você pode pesquisar no Google lá, aí, quando você, tipo, faz a sua conta, você tem a opção de você baixar a extensão dele ali, você baixar o aplicativo ali, mas é por fora, porque, como eu contei no Days ali, não pode estar na loja de aplicativos, beleza? E eu não vou deixar aqui embaixo o link, porque, velho, eu já deixei uma vez, e deu um bail pra mim, então, eu já recomendo que você entre no Chrome, aí você, faça a festa, beleza? Se tu curtiu o vídeo, velho, vem cá embaixo, olha só, velho, comenta se tu, já conhecia algum, se não conhecia, se já usa um desses aqui, qual que você prefere, e lembrando que, após bater a meta, velho, eu vou soltar o vídeo do Sexo Oral, beleza? Olha só, velho, eu sei que, muito cara vai gostar, mas o que vai ser de mim, que vai gostar do vídeo, velho, porque, mano, eu não vou só te falar como fazer, tá ligado? Vou te dar um brinquedo interessante ali, que é meu parceiro, mano, você vai fazer ela ficar louca, viciada em você, beleza? Meu parceiro, olha só, se inscreve aqui embaixo, beleza? E até o próximo vídeo.